Desde a sua primeira edição, uma regata 24 horas, tem como objetivo a comemoração do aniversário do Santos Dumont, patrono da aviação brasileira. Realizada pelo Clube de Aeronáutica de Brasília, é a 29ª edição e ela tem a característica de ser a maior regata em duração lacustre do mundo. São 24 horas sem sair do bar, a gente não pode trocar a tripulação, não pode aportar, ou seja, realmente é um enduro para a tripulação. A gente tem a premiação, mas eu acho que a grande vitória é você conseguir terminar a regata. É a primeira vez que eu estou participando do evento da regata 24 horas no Lago Paranoá e é uma alegria imensa poder contribuir para o esporte e bem-estar social. contamos esse ano com 20 embarcações, em torno de 50 a 60% das embarcações concluem as 24 horas de velejada. Foi uma belejada muito difícil por causa das condições de vento na parte da noite, mas conforme a gente tem um grupo, um grupo bem coeso, conseguimos passar por essas dificuldades no vento da noite. por isso que nós chegamos agora com a nossa fita azul aqui. Tchau! 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 Tchau!